Essa nova dança pode vir que tá legal, nessa dança do trenzinho todo mundo passa mal Nessa nova dança pode vir mexer também, monte agora um trenzinho na dança do vai e vem Mexe no trenzinho assim, mexe no trenzinho assim, mexe no trenzinho no vai e vem, no vai e vem Mexe no trenzinho assim, mexe no trenzinho assim, mexe no trenzinho no vai e vem, no vai e vem Nessa dança muito louca, nessa dança engraçada, com um Jair da Rocha vai soltar até fumaça Não fique com vergonha, essa é pro baile todinho, geral já está pedindo, vai e vem desse trenzinho Mexe no trenzinho assim, mexe no trenzinho assim, mexe no trenzinho, vai e vem, vai e vem Mexe no trenzinho assim, mexe no trenzinho assim, mexe no trenzinho, vai e vem, vai e vem Mexe no trenzinho likas, mexe no trenzinho, vai e vem Oh, pão careca, o Kevin do Youtube é só meu, tá? Se encheca É muita luxúria! Eu só posto nota de cem, porque não tem de duzentos